Presidente, 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 seguinte, a rede foi citada pelo deputado Rubens Bueno, só gostaria de deixar muito claro que em nenhum momento a rede fez uma defesa de vossa excelência, muito pelo contrário. Nos preocupamos muito porque vossa excelência nada mais é do que uma continuidade das barbaridades e atrocidades do senhor Eduardo Cunha. Nós temos hoje uma anomalia, o Supremo Tribunal Federal afastou o senhor Eduardo Cunha por 11 motivos, por 11 a 0 naquela corte, pelas irregularidades e pelas tramóias criadas nessa casa. E a rede não concorda de maneira nenhuma com a permanência de vossa excelência, que não tem condições, assim como o Eduardo Cunha, morais de ficar na presidência dessa casa. Vossa excelência devia ter o mínimo de dignidade e renunciar a esse cargo para que a gente pudesse ter novas eleições. Nós não concordamos com a permanência de vossa excelência, que deveria de trazer dignidade para essa casa. E a pauta que nós defendemos é o mais rápido possível votar a cassação do senhor Eduardo Cunha e nessa casa para que a gente volte à normalidade.